Sim, cada vez mais os trabalhos policiais estão demonstrando que esse tipo de conduta não é aceitável e que inclusive é crime. Hoje cumprimos mandados de busca e apreensão para apreender máquinas, computadores, celulares que serão agora analisados, né? E os dados certamente serão utilizados para poder enriquecer as provas que nós já temos no inquérito policial. Doutora, quando a gente fala de fake news, nesse caso em específico, por se tratar de um comandante aí do Corpo de Bombeiros, que é uma instituição extremamente relevante, séria para o nosso estado, para qualquer estado desse país, o que eles queriam com isso, esses criminosos? Pelo que percebemos ali no contexto das mensagens, era justamente assim, para desmoralizar, desacreditar este comando. Já que as pessoas atacadas, além do próprio comandante-geral, são ocupantes dos cargos principais de direção, de apoio do comandante-geral. Ele levou ao nosso conhecimento, através da notícia Crímenes, esses fatos embasados, demonstrados através das mensagens, que caracterizam crimes, inclusive crimes militares. Há justos que alguns investigados são, infelizmente, integrantes da mesma corporação. Então, eles responderão de acordo com o Código Penal Militar. Doutora, de que forma vocês, que trabalham de uma forma tão minuciosa, tão especial mesmo para combater este tipo de crime, estão fazendo para mostrar aos covardes que estão do lado ali, em frente a um celular ou a um computador, para que eles não façam mais isso, porque a casa vai cair? A principal forma que nós temos de demonstrar é justamente apontar indícios fortes de autoria que não deixam margem de dúvida quanto ao apontamento, de que aquela pessoa realmente é responsável. E trazer as consequências que a lei prevê. Hoje mesmo, eu falei sobre isso um pouco mais cedo, que o que mais me assusta com a fake news é que ela não dá a possibilidade para a vítima se defender. Hoje, a gente vê aí a lei de abuso de autoridade, nós não podemos citar nome de criminosos, não podemos mostrar imagem de criminosos, de crimes bárbaros, inclusive. Mas o autor da fake news, ele acusa, ele promove toda uma investigação entre as pessoas para dizer que aquilo é real. As pessoas acreditam e ele julga e condena aquela vítima de uma fake news com inverdades de uma forma que a pessoa não tem como se defender. Ela não tem como apresentar uma defesa de sua honra, de sua imagem. Porque ele nunca vai conseguir atingir a mesma quantidade de pessoas que o mentiroso, que o autor da fake news atingiu quando publicou a matéria mentirosa. Quando a gente fala em punição, a gente sabe que no Brasil a punição para determinados tipos de crime chega a ser sem vergonha, sem vergonha mesmo porque parece que tiveram total falta de escrupos na hora de criar determinada lei, porque não é possível que o sistema consiga trabalhar dessa forma, mas funciona dessa forma. Como é que funciona a punição para este tipo de crime, doutora? Então, neste caso em específico, como eu disse, eles respondem pela previsão do Código Penal Militar, que ele é mais grave. Agora, o Código Penal Brasileiro comum realmente lhe traz penas muito brandas frente a todo o estrago que aquela pessoa acaba causando na vida da vítima. No entanto, não há impedimento que além de buscar o crime, quer dizer, a punição criminal, que é branda nesse caso, a vítima deixe de buscar, por exemplo, uma reparação cível. Ela pode contratar um advogado e entrar com uma ação de danos morais que com certeza irá mexer com o bolso e com os interesses do autor.